Olá André, acabamos de receber aqui o aplicativo e eu instalei, como o Júlio estava comentando, é um Samsung Galaxy 5, versão do Android 2.1 e vamos ao teste lá né. Pode se notar as três frequências da rádio e o da TV não aparece. Ao aplicar, está o funcionamento normal dos streamings da rádio. É só notar que não está aparecendo. O processo de instalação foi normal, não apareceu nenhuma tela de configuração ou observação. E com relação a isso está normal, só está faltando o botão de acesso ao link da TV. Aí o mesmo a gente instalou numa Samsung Tab né. Que aí sim, aparecem os botões de acesso para a TV, com funcionamento normal. É isso então. Valeu, obrigadão. E aí E aí E aí E aí E aí